Música Eu também aceito o jeito de chorar Se eu andar, o céu vai morrer 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 Durante a noite O rei não fez isso O calça que ele é A que os muros dizem são A população Que só vamos ver A Maria da Copa Morrindo Morrer Se eu andar, o céu vai morrer Se eu andar, Deus vai morrer Se eu andar, Deus vai morrer Deus vai me assim, vai me dar a boca, vai me dar a noite. Amém. 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 Amém.